88% das atividades humanas existem para tornar a solidão suportável. Festas, guerras, religiões, computadores, revistas, pílulas, novelas, sex shops, filmes, afeto, bingos e etc. Até hoje só o afeto conseguiu algum resultado. Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há 10 anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada Ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje assofia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acreditam que era você Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje acreditam que amam você Cada alegria desfaz algum nó Não é preciso entender as paixões Cada manhã vai te encontrar Mesmo sem você querer Mesmo se o sono durar Sim, cabe ao amor Te aliviar Do que te cansa Sai, dança no sol Solta a tua voz Que a luz te alcança Dança 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 Que o mundo vai te esquecer Que o mundo não vai lembrar Dança 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 A alegria é uma voz Que alguém vai ter que escutar Sim, tudo é em vão Nada é em vão Então descansa Sim, nada demais Tudo se faz Vira lembrança Dança Dança Que o tempo vai te levar Que o tempo vai sem você Dança 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 Dança